A Prefeitura de Dourados opta por investir em medidas alternativas ao uso de radares. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, havia instalado 41 radares em diferentes locais na cidade de Dourados, mas agora esses aparelhos não serão mais ativados. O prefeito de Dourados, Alan Guedes, anunciou a decisão em uma entrevista coletiva realizada ontem e a diretora da DETRAN, Mariana de Souza Neto, também confirmou a informação em uma entrevista ao programa Espaço Aberto no mesmo dia. Inicialmente, os equipamentos deveriam começar a funcionar na última quarta-feira, mas o início das operações foi temporariamente suspenso. Posteriormente, a Prefeitura de Dourados decidiu que os radares não serão ativados após DETRAN emitir uma nota indicando a necessidade de ajustes. O prefeito explicou que essa decisão foi tomada após consultar a opinião da sociedade civil, incluindo empresários políticos e os próprios agentes de trânsito da cidade. Em resposta ao cancelamento dos radares, a DETRAN, Agência Municipal de Trânsito, planeja investir em ações de conscientização da população e também instalar redutores modulares e sistema de videomonitoramento em cruzamentos. Segundo informações, o DETRAN investiu 6 milhões de reais apenas nas ruas de Dourados para a instalação dos radares e a administração municipal está considerando a possibilidade de desinstalá-los. Paulo Wagner. Olha, Farias, desde que surgiu esta informação de que não seria mais utilizado, eu fiquei pensando bastante, refletindo bastante a respeito disto, né? Porque a gente, aqui ao longo desse processo que foi da colocação desse redutor de velocidade, nós sempre nos manifestamos aqui e nós nunca nos manifestamos contra a instalação dos redutores de velocidade. Sempre as nossas críticas foram no sentido da entrada de funcionamento delas da forma inadequada, ou seja, sem as placas de sinalização, sem o devido funcionamento legal, sem as aferições e tudo mais. Esse sempre foi o nosso posicionamento, nunca contra isso. Agora, ficou claro e demonstrado, né? Da incompetência da administração municipal, até nisso, né? Ou seja, são tão incompetentes que chegaram depois de tudo pronto aí, de pensar, não, mas é verdade, nós consultamos agora a parte da população, consultamos a gente... Ué, mas isso tem que ser feito antes, cara pálida. Antes de você fazer um projeto como esse, você tem que ouvir todas as partes impactadas sobre isso. A comunidade, seja ela representada pela Câmara dos Vereadores, seja os agentes de trânsito, engenheiros de trânsito, engenheiros que cuidam da mobilidade urbana, tudo isso tem que ser feito antes da decisão de se fazer. Seis milhões de reais foram investidos pelo governo do estado, vai ser jogado na lata do lixo? Se a prefeitura resolver não utilizar, ah, mas não gastamos nada... Como não gastou? Não gastou a tinta para pintar a sinalização, não gastou a instalação desses equipamentos aí nas vias, ou seja, mostra a incompetência da administração municipal até nisso. Ou seja, se chegar agora à conclusão de que o método educativo é o mais eficiente, por que não fizeram esse estudo antes e evitaram todo esse transtorno, toda essa discussão aí de forma desnecessária? Isso para mim só escancara mais um ato de incompetência da administração municipal, agora relacionado às lambadas eletrônicas, né? Isso para mim só escancara mais um ato de incompetência da administração municipal, agora relacionado às lambadas eletrônicas, né?